Quinta-feira, 29 de janeiro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente então e veja os assuntos que nós preparamos para esta edição. UPF é premiada com dois projetos pelo FUNCultura, da Prefeitura de Passo Fundo. Festa Nacional do Churrasco de Lagoa Vermelha vai até domingo e espera receber um público de 50 mil visitantes. No estúdio a gente recebe os ciclistas Ricardo e Luana Machado, atletas apoiados pela UPF. Empresas se especializam em produtos para quem tem intolerância alimentar. E ainda, atividades divertidas para os usuários da PAI de Passo Fundo. É a colônia de férias da entidade. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. O programa Momento Patrimônio produzido e exibido aqui pela UPF TV com a realização do curso de História da UPF e apoio do Arquivo Histórico Regional, junto do projeto Rede de Memórias do curso de História da UPF, foram selecionados pelo Prêmio FUNCultura da Prefeitura de Passo Fundo. O prêmio é para promover o financiamento de produções artísticas do município. No total, foram selecionados oito projetos nas áreas do teatro, música, literatura e eventos culturais. Cada projeto premiado recebe 10 mil reais. A premiação vai ser realizada na Academia Passo Fundense de Letras, no dia 10 de fevereiro. O programa Momento Patrimônio começou a ser exibido em 2011. Em 2012, recebeu o Prêmio Nacional Darcy Ribeiro, do Ministério da Educação. E a quarta temporada do programa Momento Patrimônio vai ao ar na primeira sexta-feira de abril, dia 3, às 9 horas da noite. Ontem teve início a Festa Nacional do Churrasco, de Lagoa Vermelha. O evento, que está na 17ª edição, acontece no Parque de Rodeios. E a expectativa é reunir mais de 50 mil visitantes até o domingo. Capital Nacional do Churrasco, com tanto cuidado para preparar e assar uma carne, o título não poderia ser outro. Lagoa Vermelha possui uma elite de cortadores de carne que nos orgulha. Em Lagoa Vermelha, o corte nosso é totalmente diferenciado, a maneira que a gente prepara a carne. Por exemplo, nós não acostumamos com o sal grosso. É o sal genuíno moçoró, que a gente usa aqui, que a gente já pegou prática dele e conhece ele. Portanto, cada região tem a sua maneira de trabalhar. Lagoa Vermelha aprendeu com esse sal e é o que a gente trabalha aqui. E na hora de botar no fogo, seu Aldacir? Na hora de botar no fogo, a gente normalmente larga ela de quina, nunca de plancha. Aça as duas quinas, como a gente se diz, e depois assa uma plancha de um lado e outra plancha da graxa, em questão de 15, 20 minutos, que está pronta o preparo do nosso churrasco. Em cinco dias de festa, devem ser consumidas oito toneladas de carne. E para dar conta do recado, 22 pessoas se dedicam a um espaço que oferece carne assada ou no espeto para ser assada. Os preços variam de acordo com o corte da carne, de preferência do consumidor. O nome de Lagoa Vermelha é muito honrado pelo tradicional churrasco laguense. E aonde a gente vai e fala que é de Lagoa Vermelha, o povo lá então é a terra do melhor churrasco. Então é isso aí que a gente quer manter e manter essa tradição, porque isso aí já vem de muitos e muitos anos, né, das pessoas que por aqui passaram. E nós estamos tentando a cultivar essa tradição, para que quando são convidados para vir para a Lagoa Vermelha, que venham comer um churrasco de boa qualidade. Esse é o nosso lema. Além da festa do churrasco, também acontece até domingo o Rodeio Crioulo Internacional e mostra de fotografia doces e comida campeira. A expectativa dos organizadores é receber mais de 50 mil pessoas no Parque Ítalo Nunes Mondadori. A campeira envolve o laço, o tiro de laço e envolve também a geneteada. Isso é um atrativo muito bonito que está acontecendo nesse momento. E dá para ouvir a expectativa do público que está torcendo para que o que ele torce, ele torce que o genete caia. Essa é a melhor coisa que tem. E nós temos também na artística, nós temos também a declamação, chula, trova, gaita piano, gaita ponto. Aos que estão assistindo, é que nossos companheiros de jornada, nossos tradicionalistas da região, de Passo Fundo, de toda a região que é branche, que venham, ou podem chegar ao nosso Rodeio, que continuem a festa cada vez maior. E a UPF está apoiando o Festival Nacional do Churrasco de Lagoa Vermelha. Amanhã vamos mostrar aqui no canal de notícias o concurso de comida campeira e as provas do Rodeio Internacional. Quem tem algum tipo de alergia alimentar sabe que até pouco tempo encontrar algum alimento específico era uma tarefa difícil. Agora existem empresas especializadas para trabalhar com esse tipo de público. E hoje esses produtos já conquistaram o paladar também daqueles que não são alérgicos. Eu tenho alguns problemas de saúde, então eu tenho que moderar um pouco, principalmente a gordura. Eu ando desconfiada do glúten. Eu sinto um pouquinho de falta de ar, alguma coisa assim, um desconforto. Até estou indo atrás essa semana para ver. Pão integral, leite, verdura, legumes, pouca fritura. A busca por uma alimentação saudável está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Uma mudança que requer adaptações, principalmente para aquelas pessoas que possuem algum tipo de alergia alimentar. Ao leite, à soja, ao amendoim. Mas será possível substituir esses alimentos por outros ainda mais saudáveis? Sim, é possível. Nesta padaria especializada em produtos integrais, os ingredientes do cookie, aquela bolachinha americana, são todos saudáveis. Aveia, girassol, damasco. E aí que vem o melhor. Quem tem alergia ao leite, que seria colocado na mistura, pode substituí-lo por suco de laranja. O que dá, inclusive, um sabor a mais na hora de comer. Tiramos a manteiga das preparações e colocamos o óleo, que não é tão alergeno. E isso fez com que abrangesse um público maior. E em sabor não perdeu em nada. Tanto que a gente, com o tempo, foi ganhando mais e mais pessoas. Então, o fato de a gente ter feito esse trocado, esses ingredientes, não alterou em nada o sabor do produto. O produto ficou tão bom ou melhor do que os outros e ainda mais saudável. Neus é nutricionista e há pouco mais de dois anos resolveu montar o próprio negócio. A bolacha é apenas um dos cerca de 200 produtos que a empresa trabalha. O carro-chefe aqui são os pães, sem conservantes e corantes, a base de massa integral e ervas. O público-alvo são os que têm diabetes, colesterol alto, alergia ao glúten, a proteína do leite. Mas depois de um tempo de funcionamento, pessoas sem alergia alguma passaram a frequentar a padaria. O percentual de grãos integrais que nós usamos nos nossos pães é muito diferente. A maneira como a gente constrói, separado ingrediente por ingrediente, pesado, feito à mão, assado. Todo esse processo faz com que ele ganhe muito mais sabor e isso reflete no balcão, com certeza. Richard é padeiro e veio da Alemanha no intercâmbio com o Brasil. Esse é o oitavo país que ele visita para aprender a nossa técnica de fazer pão e ensinar o jeito dele de produzir essa especiaria. Na Alemanha, a quantia de sal colocado no preparo é muito maior que colocado no Brasil. E os ingredientes que são usados na padaria chamaram a atenção. Na Europa, as pessoas não estão muito acostumadas com isso. E principalmente a juventude come muita comida rápida, processada, lanches. Mas a experiência está sendo muito boa. E eu vou levar para lá os conhecimentos que estou aprendendo aqui. A troca de experiências nessas quatro semanas em que o alemão está aqui tem valido a pena. Valoriza a forma de trabalho dele e ainda mais a da equipe da Neuza, que trabalha praticamente só com produtos naturais. Nós aprendemos com eles sempre. E ele se impressionou com o percentual de sal que nós usamos, que é muito baixo, realmente, bem diferente do deles. A UPF já formou mais de 60 mil profissionais. Em 46 anos de história, a Universidade de Passo Fundo tem um papel importante no desenvolvimento regional. E sabendo disso, foi criada a Associação de Ex-Alunos Sempre UPF. Conheça agora mais uma personalidade que construiu a carreira profissional aqui na Universidade. Iniciei minha carreira universitária em 1962, na Faculdade de Direito, situada na Avenida Brasil, em Passo Fundo. Tive a oportunidade, no meu primeiro ano, de ser presidente do Centro Acadêmico João Carlos Machado. E trouxe diversos conferencistas para falarem aos nossos colegas, a professores, enfim. A Universidade de Passo Fundo foi criada em 1968, justamente depois de uma intervenção que houve na sociedade para a universidade. E, casualmente, em 1968, eu iniciei no Tribunal do Júri e já como advogado formado me formei em 67. A Universidade de Passo Fundo tem grande significado na minha vida e na vida de todos os passofundenses. Porque, sem o qual, com todas as faculdades, principalmente a minha, que é da Direito, e de tantos outros, ela trouxe para Passo Fundo algo muito mais. Existem dois passofundos. O primeiro antes da universidade e o segundo depois da universidade. O aquecimento do serviço médico hospitalar, da indústria, da construção civil, do comércio e tantas coisas outras que foram importantes para mim e para os passofundenses. Se você é ex-aluno e ficou interessado em participar da Associação de Ex-Alunos da UPF, entre no site upf.br barra sempre upf e lá acesse, então, o formulário para preencher o cadastro. E hoje, exatamente às 23 horas e 59 minutos, encerra o prazo para as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos do Governo Federal. A UPF oferece 1.143 bolsas de 50% e 100%. Para realizar a inscrição, o candidato precisa, então, acessar este endereço que está aparecendo aí na tela. A divulgação dos candidatos pré-selecionados será divulgada na segunda-feira. Outras informações no telefone 3316-7000. Veja depois do intervalo, ciclistas Ricardo e Luana Machado vão estar com a gente aqui no estúdio para falar dos preparativos para os campeonatos de 2015. E ainda vamos mostrar as atividades de férias dos usuários da PAI de Passo Fundo. A gente volta já. A gente volta já.